O senhor poderia, ao mesmo tempo, falar aqui, qual é o intuito dos senhores aqui? O intuito nosso é trazer ao Conselho, à Comissão de Ética e Decordo Parlamentar do Senado, a nossa observação com os fatos que ocorreram, com o termo que foi citado, com a referência que foi levada, e dizer que aquilo nós entendemos que é uma ofensa ao Poder Judiciário, é uma ofensa à magistratura de primeiro grau, é uma ofensa aos magistrados, e a gente não pode esperar isso do senador da República, muito menos de um presidente do Senado. Sua Excelência sempre teve uma luta pautada, até onde eu saiba, com muita tranquilidade e ponderação. Então, nos surpreendeu, e o que nós estamos aqui hoje é tentando exatamente repor o tratamento cordial e respeitoso que sempre residiu para nós magistrados, enquanto cidadãos, entre os poderes da República. O senhor entende que há uma queda de braço no momento entre o Judiciário? Não, de maneira nenhuma, não tenho essa leitura, nem pessoalmente, nem como magistrado, não creio que exista essa leitura de quebra de braço. Isso faz parte do processo democrático, cada um exerce suas opiniões, exerce os seus caminhos. Nesse momento o senhor está fazendo agora, indo para protocolar? Desculpa? O senhor está indo protocolar agora? Sim, nós estamos indo protocolar a petição aqui no Senado, para que ela chegue na Comissão de Ética e Decordo Parlamentar. A expectativa do senhor é qual, em relação a isso? A expectativa da nossa é que a Comissão exerça o seu trabalho, exerça a sua competência, não é? Só um minuto, Paulo. Perfeito. O Michel. Doutor Rocha. Você vai sair aqui do lado de cá. É. Doutor Rocha, muito obrigado. Por nada, meu amigo. Por nada.